E o 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas tem novo comandante, viu gente? O Coronel Mauro César Salles, ele assumiu o comando do 2º Batalhão da Polícia Militar aqui de Três Lagoas. A cerimônia de troca do comando aconteceu ontem aqui em Três Lagoas e contou com a presença de todo o comando geral da Polícia Militar aqui de Mato Grosso do Sul e o novo comandante garante, viu gente, que Três Lagoas vai ter mais segurança. A reportagem é do Israel Espíndola. Em solenidade, assume o comando do 2º Batalhão de Polícia Militar em Três Lagoas o Tenente-Coronel Mauro César Salles Ormai. O militar estava à frente do 5º Batalhão de PM de Coxim. O Tenente-Coronel comentou que nas últimas semanas esteve reunido com os oficiais para saber o atual cenário da capital da celulose e prometeu uma força-tarefa contra a criminalidade na região. Nós estamos fazendo o nosso levantamento, a nossa inteligência, nós vamos aumentar o nosso policiamento e também solicitar o apoio de todas as forças de segurança do município. Porque a segurança pública é responsabilidade do Estado, é direito do Estado e responsabilidade de todos. Então vamos fazer uma força-tarefa com todas as forças, incluindo também a Polícia Militar, que vai entrar com a maior parte, e vamos tentar reverter esse quadro. A cerimônia que marcou a troca de comando foi realizada na sede do 2º Batalhão de Polícia Militar. Na solenidade, autoridades políticas e das forças de segurança estiveram presentes. O Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Coronel Renato dos Anjos Garnes, também participou do evento. Ele declarou que medidas para combater a criminalidade já estão sendo tomadas. Em primeiro lugar, é a valorização dos nossos policiais militares. Com essa valorização, tenho a certeza que a sociedade terá um serviço que nós vamos estar tratando da forma de reduzir esses índices de criminalidade. Motivação da nossa tropa, otimização dos recursos, e tenho a certeza que a redução da criminalidade como um todo, o furto, o roubo, será reduzido na região de Três Lagos. Ainda de acordo com o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, 500 novos soldados já estão em processo seletivo, e boa parte dessa tropa deve vir para Três Lagoas. Nós estamos com um concurso em andamento, são 500 vagas para a inclusão de soldados, mais 20 vagas para a inclusão de oficiais. Estaremos reforçando não só a região de Douraz, bem como todo o Estado de Mato Grosso do Sul. O Governo do Estado já investiu muito na segurança pública e tenho a certeza que continuará investindo na nossa Polícia Militar. O Comandante do Policiamento da Área 2, Coronel Gil Alexandre, comenta que os altos índices de roubo e furto não são problemas apenas na cidade. Outros municípios da região leste também estão sofrendo com essa onda de violência. Sim, como foi bem falado até mesmo no lançamento de policiamento de final do ano, no ano passado, nós comentamos, os índices realmente de furtos às vezes acontecem nesse período. Por quê? A população fica bastante flutuante, nós recebemos muito turista, movimentação do erário particular, tanto do erário público, ou seja, a questão financeira aumenta muito nos finais do ano. E a gente sabe que com isso, com o aumento de dinheiro na praça, também vem com ela a criminalidade. Mas nós já estamos notando o decréscimo das práticas de furtos. Isso é importante. Nós estamos fazendo frente, estamos implementando realmente para mitigar esse tipo de crime. O mês de janeiro encerra com 194 ocorrências de roubos e furtos em Três Lagoas. Um dos casos que ganhou repercussão foi o assalto a uma joalheria no centro da cidade, em plena luz do dia. Dois homens invadiram os estabelecimentos, renderam e agrediram funcionários, e deixaram o local a pé, carregando em sacolas joias, dinheiro e vários objetos de valor. Até o momento, ninguém foi preso.